Aqui está o céu do Nildo Massarelli, céu lindo e maravilhoso. Que prazer em vir visitar um amigo. E a emoção está florada na imagem, na alegria, na convivência e na felicidade de todos. Nildo Massarelli, natural de Goiwere, amigo nosso. Com a dona Nina, Fábio Massarelli, Amélia Massarelli. Um espaço feito para curtir os momentos da vida maravilhosos. Parabéns. Um pedacinho do céu. A região de Santa Amélia, estado do Paraná. Mas que pela deputada é... A região de Santa Amélia, Celsius. A região, Celsius? O que você é? Querem ver um pedacinho do céu? Olha aqui.